E cantam muito bem, vamos receber já com o mal assim, né? Paquitas Nova Geração! Que sorte! Paquitas New Generation Todo dia você me cerca, dá um jeito de chegar junto Corre em minha frente no bebedouro, demora Todo dia você me flerta, me faquera e muda de assunto Mas no final, ela me espera na porta da escola Manda recado, temos amigos e na prova só cola comigo Senta do lado da minha carteira, se cuidando pra não dar bandeira Por que você não vem falar comigo logo de uma vez? E para, já começa a timidez E pede, pede, na cara, na cara, pra me namorar Eu sei que você tem receio de levar o não de mim Na hora do recreio é sempre assim Procura, conversa, conversa, mas não tem coragem de falar Todo dia você me cerca, dá um jeito de chegar junto E no fim da aula, me espera na porta da escola Manda recado pelos amigos e na prova só cola comigo Senta do lado da minha carteira, se cuidando pra não dar bandeira Por que você não vem falar comigo logo de uma vez? E para, já começa a timidez E pede, pede, na cara, na cara, pra me namorar Eu sei que você tem receio de levar o não de mim Na hora do recreio é sempre assim Procura, procura, conversa, conversa, mas não tem coragem de falar Você não percebeu que eu nunca namorei ninguém O seu problema é o meu, maior problema também Por que você não vem falar comigo logo de uma vez? E para, já começa a timidez E pede, pede, na cara, na cara, pra me namorar Eu sei que você tem receio de levar o não de mim Na hora do recreio é sempre assim Procura, procura, conversa, conversa Por que você não vem falar comigo logo de uma vez? E para, já começa a timidez E pede, pede, na cara, na cara, na cara Vocês vão conhecer aos poucos todas as músicas do CD, do disco Vocês que já tiveram a possibilidade de comprá-lo, pensa também Vocês já conhecem, vocês que ainda não tiveram a possibilidade Vocês vão poder conhecer aqui no nosso Chucha Hits, no Chucha Park Sempre que puder elas vão estar cantando Todas elas cantam e as músicas são lindas Vocês vão adorar cantar e dançar com elas, tá? Certo? Alguém quer dizer alguma coisa? Ah, diga, diga É muito bom ser uma Paquita Dentro desse tempo que a gente já tá como Paquita Todas nós já estamos realizando o nosso sonho Muito obrigada De nada Aproveitem bastante Por acaso alguém sobe o telefone de contato, de show, essas coisas assim? Fala, fala Dois, quatro, sete, meia, cinco, meia, cinco Dois, quatro, sete, meia, cinco, meia, cinco Viu? Então é só ligar 021 na frente Você que não mora no Rio de Janeiro Pra você contratar as Paquitas Certo?